Porque o futebol ele é uma forma de interação social, uma forma de você estar sempre em contato com seus amigos, é uma desculpa para você encontrar seus amigos. Eu, por exemplo, comecei a ir em jogos com o meu tio, Paulo Esdras, e meu avô, que Deus o tenha, Claudiano. E era uma farra, porque eu ia domingo para a casa dos meus avós, ficava lá, almoçava, dava duas horas da tarde e eu começava a encher o saco do meu tio, vamos, 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 hoje tem galo, hoje tem galo. A gente pegava a caminhonete do meu pai, meu tio levava meu pai, não era muito de ir no estádio. Meu tio pegava a gente, botava a primaiada toda, oito, dez meninos na caçamba da caminhonete. Menino não pagava, né, então era mais fácil naquela época. E ia todo mundo para o estádio e fazia aquela farra da primaiada toda, com o meu avô, com o meu tio. Então é uma forma de você fazer uma construção social no estádio. Eu costumo brincar, e falando sério, né, que a arquibancada molda caráter. A criança criada na arquibancada, ela tem uma percepção diferente das relações sociais, porque na arquibancada, na hora do gol, na hora de gritar, todo mundo é igual. O mendigo que está do seu lado, ou o cara que chegou no estádio de Ferrari, você não quer nem saber. Você vai, abraça na hora do gol, comemora, grita, chora junto, roda camisa. E isso é muito legal, você vê que as pessoas, elas têm de fato o mesmo valor, todo mundo se junta ali para comemorar a mesma coisa, né.